E agora, a marcha que a muralha cai, agora grita, e quando você grita, não tem muralha, A marcha que a muralha cai, agora grita, e quando você grita, não tem muralha, vamos achar a igreja, agora, eita, a muralha cair, a gente tá achando comissão, Eita, a glória nesta peleja, não terás que beijar, a velha livrarei com essa marcha, a velha surpresa do mestre, alemão, 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 Josué, anda, levanta, levanta o povo, santifica, porque hoje, coisas novas irei fazer, olha, Josué, faça o que eu te ordeiro, este negócio é sério, o que irá acontecer, alçamos e deste mundo vai cair, E esse muro vai cair, vai, acha que a muralha cai, agora que a muralha cai, brita, brita que a muralha cai, E quando você canta, não tem muralha mais, acha que a muralha, ela vai baixando, vai baixando, vai baixando, E quando você tá junta, agora que a muralha cai, brita que a muralha cai, identificar, E quando você canta, não tem muralha mais, acha que a muralha vai cair, enquanto você tá a glória aqui, então agora começa a subir, e Deus se levantou e a muralha, quem tá por, ela vai causar a muralha, ela vai cair, quando você tá a glória aqui, agora que a більhada, Começa a subir E desce da matéria A muralha A muralha do desemprego A muralha da confusão A muralha da dor A alabra Já caiu, já caiu, já caiu Sinta, sinta, ainda Comanda a muralha Glória, glória, glória Olha Jesus quebrou A muralha já caiu Tá caindo agora, agora, agora Agora, agora, agora Agora, agora, agora Agora, agora, agora O pegueiro do diabo Deu, vai Machuca a muralha Agora, a muralha Matrícia, Matrícia Vem pra cá marchando aqui Subiu, vem, vem Machuca a muralha Machuca a muralha Quanto olha Quanto olha Vem, vem Trinta que a muralha cai Enquanto você planta Vem, bora, logo Vem Eita Eu mando a mão pra cima E dá a hora Pra Jesus Eita A oceana chama E o gigante Matendo e retirada Eita A oceana chama Am Candido A muralha Taxi A muralha A muralha Iita A muralha Eita Que a muralha Cai Eu tenho Eu tenho Não tenho muralha Am kit A muralha Iita Vai Machuca Eita Quem Eu tenho Eita E da que a mulher acaba, e da que a mulher acaba, enquanto você canta, não tenho nada mais, não tenho nada mais Obrigado